Nunca se ouviu tanto falar em catástrofes climáticas, em soluções como as chamadas Cidades Esponja, em sustentabilidade. No programa de hoje, que começa agora aqui na TVA, vamos falar sobre inovações que podem ajudar a tornar as cidades mais preparadas e, ao mesmo tempo, oferecer mais qualidade de vida aos seus habitantes. Cidades adaptadas diante de um possível aumento de eventos climáticos extremos, como os que produziram a recente tragédia no vizinho Rio Grande do Sul. E cidades mais sustentáveis e tecnológicas, que, ao mesmo tempo, garantem qualidade de vida e preservação do meio ambiente. O que é preciso fazer e quais inovações têm sido adotadas mundo afora? E em Santa Catarina, que passou por enchentes e um furacão? Este é o assunto de hoje do Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA. E, para falar sobre o tema, vamos receber aqui, já estamos recebendo em nosso estúdio, o Christian Krambeck, que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB, Universidade Regional de Blumenau, e coordenador de Planejamento da instituição, também é mestre em Arquitetura e Urbanismo. Christian, muito bem-vindo ao Santa Inovação. Primeiro, obrigado, Felipe. Obrigado pelo debate também, Alexandre, e toda a equipe. Parabéns pela iniciativa e por trazer esse tema para o debate. É um prazer estar aqui com vocês e esperamos poder contribuir com o debate e pensar soluções para que a gente possa melhorar a relação de soluções para essas situações e esses problemas. Com certeza, Christian. E recebemos também o Alexandre Goubo Fernandes, arquiteto e urbanista, mestre em construção civil, integra o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e coordena o Grupo de Trabalho de Arquitetura, Ecologia e Sustentabilidade do Instituto dos Arquitetos do Brasil em Santa Catarina. Alexandre, muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Vamos lá, então. Vamos começar. A gente já falou aqui na abertura do programa sobre a questão do Rio Grande do Sul, né? Que, felizmente, já passou a pior fase ali, né, Christian? Mas ainda existem aí consequências, né, do que aconteceu aqui no nosso estado vizinho, né, com a pior enchente aí já registrada. O que que isso nos deixa de legado? O que que nos ensina, Christian? Eu acho que primeiro a gente torce para que deixe esse legado de aprendizado, né? Não só de aprendizado, mas de sensibilização também. Para que a gente possa, enquanto sociedade, perceber que o que temos feito até o momento não é suficiente. O que temos feito do ponto de vista técnico, do ponto de vista de acúmulo de soluções e, principalmente, a aplicação dessas soluções para evitar essas catástrofes, ela não tem sido suficiente. Então, nesse sentido, é fundamental unir universidades, políticos, governos, empresas, sociedades que possam participar também da discussão e da construção desse novo modelo para que a gente possa, de verdade, afirmar que estamos preparados. Estamos nos preparando para esses eventos climáticos que vão acontecer mais vezes. Nós vínhamos conversando, né, Alexandre, há pouco, e justamente sobre isso. Esse é um evento, é um marco que abre, infelizmente, uma nova temporada de impactos urbanos a partir desses desastres climáticos. Isso vai começar a acontecer mais vezes e de forma mais recorrente. Então, é fundamental essa união de esforços para a gente descobrir o que fazer. Ninguém sabe hoje, Felipe. Ninguém tem noção do que fazer de forma integral, integrada. A gente tem alguns insights, alguns exemplos, algumas ideias, alguns projetos, algumas ações que têm dado certo. Mas nessa escala, para resolver de verdade o problema da ocupação urbana em locais adequados e seguros, a gente precisa construir esse conhecimento e aplicar ele ainda, né? E aí eu acho que talvez esse seja o maior desafio. E nós não temos tempo de gastar 10 anos, 5 anos para chegar nessa solução. Nós temos que começar a aplicar desde já. Claro que há projetos e soluções de pequena escala em várias cidades do mundo já sendo aplicadas que é possível trazer. Mas ao longo do programa, acho que a gente vai debater alguns desses exemplos e algumas possíveis soluções que eu acho que são bem interessantes, não só para o Rio Grande do Sul, mas para várias outras cidades do país também. Mais de 80 anos depois de um grande evento, foi em 1941, acredito, no Rio Grande do Sul. Você acredita, Alexandre, que foi subestimada o poder aí da natureza com relação ao que poderia acontecer? Porque foram feitas algumas ações, mas pelo visto, pelo que a gente viu na imprensa aí, algumas ações que não tiveram o cuidado devido com relação a conter o avanço das águas ali também. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que cidades como o Rio Grande do Sul, elas estão numa localização do ecossistema onde ela está inserida, que vão ser as primeiras cidades a receber esse tipo de impacto nessa magnitude. Então, é como se fosse a ponta do iceberg, é um sinal de alarme tocando. Isso vai se tornar algo mais corriqueiro em qualquer cidade. Mas cidades num lugar onde tem a confluência de rios e de uma lagoa ali, da forma como é o próprio lago Goaíba e tudo mais, é muito forte. Qualquer ação da natureza vai ser muito forte. E se você pegar o mais importante, é que a gente tem que começar a estabelecer uma prioridade de perspectivas. a gente tem muito dominado hoje quando a gente vai discutir, principalmente pela perspectiva de quem trata da cidade, os arquitetos, engenheiros, planejadores, gestores. A gente tem muito domínio sobre a dimensão social. A gente está discutindo quais são os impactos da questão social, quais são os mais afetados, como é que socialmente isso tem que mudar, como é que vai transferir essa população. Então, temos essa linguagem e estamos pensando nisso. A gente consegue tratar disso na fase de emergência, a gente consegue pensar na fase de transição e de reconstrução, que estamos falando agora, e a fase de planejamento, como foi comentado, que é para prevenir, ou pelo menos para estar preparado e residente. Um investimento pré, né? Na questão, na dimensão econômica, nós também estamos discutindo tudo isso. Como é que os investimentos precisam ser feitos e o que está se perdendo, qual o dinheiro, quanto isso significa para a cidade no longo prazo, no curto prazo. Agora, dentro da dimensão ecológica, nós não estamos conseguindo fazer o debate. Não temos profissionais, não temos legislações, regulamentações de nível de código de obras, a gestão de bacia hidrográfica passando para o planejamento metropolitano, para o planejamento da cidade. Essa discussão de em que situação ecológica aquela cidade está situada e que relações positivas de sustentação dessa ecologia. Porque enquanto a gente estiver na lógica tradicional, finalizando, de contenção dessa natureza, onde de verdade o que nós tivemos é um impacto muito maior do que poderíamos ter se as cidades não fossem, não negassem as condições ecológicas dela, principalmente relacionadas, nesse caso, a chuvas. Se elas tivessem uma série de tecnologias, ações, estruturas, infraestruturas, seja na parte urbana, seja na parte construtiva, que recebessem essas águas, que mantivessem essas águas por algum tempo, que devolvessem essas águas de forma tranquila e respeitassem esse crescimento. E imagina que se cada cidade tivesse feito a sua parte em contenção de águas, retenção dessas águas e transferência de forma lenta para o próximo estágio, na verdade você teria uma sequência de infraestruturas que nós temos, hoje que são as infraestruturas construídas, já estabelecidas para diminuir o impacto na grande Porto Alegre e não para aumentar como a gente aumentou. Mas tentando traduzir para quem nos assiste agora, seria o quê? Mais áreas verdes, Alexandre? Construções mais ecológicas? Colocando em miúdos, assim? É, você tem que pensar na pequena escala, bom, como bons arquitetos a gente pensa na pequena escala, que começa, bom, o primeiro grande problema de qualquer cidade em termos de água, os telhados, a velocidade e a quantidade de água que é carregada para um telhado liso, que vai direto para um bueiro, que leva essa água rapidamente, é tudo feito para se livrar dessa água o mais rápido possível. Então, assim como o resíduo, assim como qualquer outra coisa, a gente precisa trabalhar isso na pequena escala, para começar, né? Então, preciso reter isso no telhado, retém cisternas, retém jardins de chuvas, retém valas, biovalas, uma série de infraestruturas. Depois eu preciso, obviamente, aumentar a permeabilidade e ter um ecossistema desenhado para aquelas cidades, sejam plantas e tudo mais. Mas na escala maior, eu tenho que desenhar os bairros de forma que eu tenha áreas de várzea, áreas de lazer que possam reter essas chuvas, lagoas e tal, e numa escala da cidade, eu não trabalhar, por exemplo, equipamentos, isso a gente estava falando um pouco, equipamentos como um aeroporto, numa área que tem grande propensão, para inundações. Pelo contrário, ali podia ser um campo de futebol, não tem problema nenhum, pode ficar, né? Mas não um equipamento daquele nível, daquela forma. Até dezembro, talvez, né? Exato. E os sistemas construtivos, a gente tem tecnologia. Olha, não é falta de tecnologia, não é falta de soluções, não é falta de entendimento como funcionam esses movimentos, não é falta de sabedoria, de previsão de que isso iria acontecer. É uma mudança, basicamente, uma mudança de paradigma, de cultura e uma mudança de perspectiva do que tem que ser feito. Perfeito. Tranquilo. Para começar a conversa. Para começar a aquecer. Para começar a aquecer. Christian, vou aproveitar que você é de Blumenau, né? E trazer um pouco agora esse nosso palco, a gente abriu, né? Falando do Rio Grande do Sul, não teria como. Trazer um pouco aqui para a nossa realidade de Santa Catarina também, até porque a região ali de Blumenau e cidades vizinhas também já sofreram muito, né? Infelizmente, a gente sabe que pode ocorrer novamente, né? Tem um alerta blue, né? Que vem funcionando muito bem com relação às alertas, da questão das cheias, do volume do rio também. E o que mais vem sendo feito na região lá com relação a enchentes especificamente? Eu diria que o mais importante, na verdade, é o CEOPs, né? Que é o Centro Integrado de Mapeamento e antecipar essas situações que foram desenvolvidas dentro da universidade, dentro da FURB. Em parceria com vários técnicos, em parceria com a Defesa Civil, há mais de 20 anos atrás. E qual era a lógica? A partir da experiência das várias agências que Blumenau teve, principalmente em 83 e 84, poder ter um monitoramento estruturado e passar a informação correta e confiável. Essa que era o grande objetivo. E a partir da instalação de sensores, de metodologias de cálculo e de um grupo de professores e técnicos dentro da universidade, depois em parceria com a Prefeitura, isso conseguiu ser feito de uma forma efetiva, que realmente traz a informação para a população. Então, isso foi uma das grandes questões. Claro que as barragens que foram reestruturadas, foram feitas nesses últimos 30 anos, ajudaram também, mas é como o Alexandre falou, é fundamental entender o impacto dessas infraestruturas na região como um todo, não só em Blumenau. Inclusive, o arquiteto chinês, autor do conceito de cidades esponjas, ele fala uma coisa interessante, que a gente precisa parar de lutar contra a água. No geral, a nossa lógica é de 100 anos atrás, querer fazer diques, bombas, canais, para sempre lutar contra essa água e não se adaptar à lógica dela. A grande questão é ouvir a natureza. E a natureza já dá resposta há milhares de anos, mas se a gente ouvir ela, a gente vai conseguir começar a trazer essas soluções efetivas para dentro das cidades. Blumenau hoje tem uma situação relativamente estável, mas a recorrência desses eventos a gente pode suspeitar, mas não pode ter certeza. Talvez daqui a alguns anos vai ter uma enchente grande em Blumenau de novo. Ninguém garante que isso é impossível, ao contrário. Pelo aquecimento global, o recorde de temperatura dos mares e do ambiente que a gente bateu esse ano, em toda a história da humanidade. O clima e a realidade territorial estão mudando muito. Então, isso que eu quis dizer, há uma série de acúmulos pontuais que nós fomos capazes de desenvolver, universidades, pesquisadores. Agora, aplicar isso tudo de uma forma integrada e integral dentro do território, diante das mudanças ecossistêmicas que a gente está vivendo, isso é novo. E aí a gente tem que ter alguns insights. Não cair no risco e na armadilha dos velhos políticos que pensam como o século passado, que é fazer grandes obras de infraestrutura. É claro que algumas obras de infraestrutura são necessárias, mas eu ter essa visão ecossistêmica, essa visão ambiental do conjunto da bacia hidrográfica, ouvindo as pessoas e ouvindo as soluções populares também, eu acho que não há solução sem a gente conseguir integrar esse conhecimento popular dos povos indígenas e principalmente da lógica da natureza. A gente tem que dar uns passinhos para trás aí. Até fica para o próximo bloco a questão de será que as cidades estão preparadas para essa mudança nas cidades esponjas, não só a questão urbanística, mas também de política mesmo, de investimentos. Capacidade de fazer também. Exatamente, exatamente. E a gente vai falar no próximo bloco, Alexandre, sobre isso. Até para assegurar, para quem está em casa aí, esse tema é bem interessante. A gente está recebendo aqui o Christian Krambeck e também o Alexandre Golbo Fernandes falando sobre a questão das catástrofes naturais e também o que vem sendo feito, principalmente na questão da prevenção. Então não saia daí, voltamos já já com o Programa Santo Inovação aqui pela TVA. Voltamos com o Programa Santo Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo o Christian Krambeck e Alexandre Golbo Fernandes também. No bloco anterior, a gente pausou ali, mas a gente estava falando sobre o que vem sendo feito, o que pode ser gestado em questão da prevenção de eventos climáticos. Os eventos climáticos a gente não pode prevenir, mas as consequências deles, sim. Alexandre, com relação ao que vem sendo feito aqui em Santa Catarina, o que você poderia trazer para a gente de novidades? Eu queria só contextualizar um pouquinho. Você tem hoje cidades. Eu começo a... Eu gosto de imaginar que as cidades hoje, a forma como as infraestruturas e o pensamento de estabelecer o funcionamento de uma cidade hoje é como um paciente na UTI, em estado terminal. Ele está conectado a um respirador, ele está conectado a um... É assim que a gente faz as infraestruturas. A cidade está ligada a alguém que traz os alimentos de longe, ou o tratamento de resíduos que vai para longe também, ou o tratamento de água que vem canalizado de longe, e o tratamento de esgoto que vai para o outro lado. Então, essa mentalidade está bem sendo trabalhada como uma forma de como é que a gente precisa mudar as diversas camadas de atuação dos profissionais. Então, começa lá na nossa... Na formação desses profissionais, que é você ter que trabalhar a dimensão ecológica no ensino. Quando você tem uma engenharia de produção, quando você tem uma arquitetura, quando você tem uma engenharia civil, quando você tem... Que não trata, não tem cadeiras tratando com essa... Então, esse é o tipo de coisa que algumas universidades começam a abrir alguns cursos, começam a integrar a cadeira de ecologia, e essa dimensão ecológica no ensino para você perceber como é que a minha profissão se conecta. A própria lógica da economia circular, onde eu atuo diretamente há muito tempo já, ela é dentro da engenharia tradicional de produção, você trata toda dentro da economia linear, que é uma economia que no final você tem resíduos. Em Santa Catarina, a gente exporta tecnologias, por exemplo, e experiências. Aqui em Florianópolis, a gente tem a Revolução dos Baldinhos, que foi trabalhar uma comunidade do ponto de vista ecológico, onde ela tem produção de hortaliças, com produção de... de tratamento dos resíduos orgânicos, como nutrientes para as hortaliças, e trabalha a questão de segurança alimentar, integrando a comunidade. Quer dizer, é uma outra lógica onde eu extrapolo a dimensão ecológica. No nível profissional, dos arquitetos, que é o nosso métier, venho trabalhando ali com um grupo de trabalho do Instituto de Arquitetos do Brasil, que é o grupo de arquitetura, ecologia e sustentabilidade. É assim, apesar de várias questões pontuais vêm sendo feitas há muito tempo, a primeira vez que a gente estrutura um grupo para tratar de forma transversal, para influenciar, inclusive, outras ações dentro do Instituto, seja na hierarquia de como ele é estruturado, seja na transversalidade da própria profissão, a capacidade de integração de questões ecológicas, seja no patrimônio, seja no paisagismo, que é engraçado, né? O paisagismo, tradicionalmente, não trata das questões ecológicas, trata da estética, da paisagem, e não da ecologia que... Agora, imagina tudo isso. A gente estava falando de uma cidade como Porto Alegre, como Plumenau. Imagina tudo isso sendo aplicado nas diversas problemáticas onde cada profissional se dá, se coloca, buscando soluções que, dentro do métier dele, se conectam com qualquer manifestação ecológica local. Que são, basicamente, só para... Eu só preciso terminar porque a dimensão ecológica é, basicamente, você tratar de como é que eu lido com a água, como é que eu lido com o solo, como é que eu lido com o ar e com a biodiversidade, a energia também. Então, cinco pontos que a gente... Se a gente lida, a energia tem que ser limpa e tal, mas aquelas quatro são as ecológicas. E, incrivelmente, a gente não tem domínio sobre elas. E a gente precisa começar a ter... Mais uma vez, o que o Cristian falou no bloco anterior, de ouvir a natureza, né, Cristian? Exato. E o Alexandre falou, no início da explanação dele, da questão da academia, da universidade, né? Você, como representante da FURB, lá de Bumeral, também, pode trazer para a gente a amplitude da importância, né, da universidade nesses temas também, né, Cristian? Eu acho que as melhores soluções ecológicas e de sustentabilidade práticas, aplicadas e inovadoras no mundo, tiveram a participação na universidade, né? O Felipe acabou de escrever o papel dos profissionais... O Alexandre. O Alexandre, desculpa. Dos profissionais e dos pesquisadores no desenvolvimento de soluções práticas, aplicáveis, e dentro da universidade é justamente o momento onde a gente começa a ter esse diálogo e esse desenvolvimento. Um dos desafios da universidade é poder se aproximar dos gestores, se aproximar dos políticos, dos empresários e da comunidade para tornar esse conhecimento mais prático, mais aplicável, mais rápido. Lá na FURB, eu dei o exemplo no bloco anterior da questão do COPS, do Alerta Blue, que nasceu lá dentro, né, uma série de sensores e capacidade de antecipar. Isso é fundamental para as pessoas se prepararem, sair de suas casas, levantar os móveis e assim por diante. E o nosso programa de mestrado, pós-graduação em desenvolvimento regional, tem desenvolvido um dos eixos de pesquisas justamente nessa área. Trabalhando a nível nacional e internacional, uma rede de governança, ir com as comunidades para treinar elas, aprender com elas também e trazer esse conhecimento comunitário de várias regiões do país afetadas por desastre para dentro da academia também e dar retorno para isso. A gente tem também universidades na China, que têm participado da construção das soluções e conceitos de cidade esponja, justamente já com essa visão de aplicar na vida real o mais rápido possível. Então, o conhecimento não é mais aquele processo onde se desenvolve estudos longos, 10, 15 anos, teoria e assim. Então, tanto lá como em vários outros lugares, os projetos são aplicados e a pesquisa vai sendo feita paralela junto com a comunidade e vai se testando esse conceito. E as cidades esponjas é justamente isso, né, a capacidade da cidade absorver, como uma esponja, essa água em vários lugares da cidade. Não só numa bacia de contenção ou num local de preservação, mas no meio urbano também. Então, é menos asfalto, é menos concreto, é mais telhado verde, é mais parques, praças com grama, com arbusto, com árvores. É uma força de consciência mesmo, né? E de desenho e de paisagem urbana, né? E para isso, nós precisamos construir também novos políticos, novos líderes, para que a gente consiga fazer isso de verdade. E se fala que asfalto dá volta, né? Agora tem que ser a esponja dá volta. Exatamente, é mais ou menos isso. Bacana, bacana. Falando em questão política, né, tem o programa Cidades Verdes e Resilientes do Governo Federal. Para quem nos assiste aqui também, né, Alexandre, o que se trata esse programa e como isso pode, né, contribuir nessas questões? Eu acho esse tipo de reação que a gente começa a ver. Infelizmente, você precisa ter grandes acontecimentos, né? Mas, de repente, você tem um decreto, a partir da perspectiva de se criar um programa, que vê a vontade de fomentar a integração de soluções, soluções para a resiliência das cidades, soluções baseadas na natureza, soluções de planejamento, de geração de energia limpa, ou seja, de forma, uma visualização integrada disso. e aí fomentar. Quer dizer, não temos mais desculpa, nem no nível municipal, nem no nível estadual, de não buscar, através de um programa, que está sendo gestado agora, está sendo interministerial, mas através de um programa oficial de como integrar essas soluções. Pensa numa cidade. Vamos parar um pouquinho, vamos lá. Bota bola no chão, né, porque a gente começa a ir muito longe. Pensa numa cidade, geração de energia dessa cidade, uma cidade que precisa, de vez em quando, lidar com enchentes. Eu vou realmente pensar numa geração de energia centralizada, que precisa de cabeamentos, que podem a qualquer momento, além de gerar insegurança, como em Porto Alegre, tiveram que desligar a questão elétrica para não poder gerar mais acidentes com as pessoas, ou vamos pensar numa geração descentralizada. Agora, pensa no tratamento de esgoto. Será que a gente não tem condições de trabalhar unidades de bairro para que eles sejam rapidamente religados os sistemas de tratamento depois que uma cidade recebe algum impacto como esse? A própria água. A água é fundamental. Como é que você vai trabalhar localmente tanto a retenção quanto a forma de você escoar devagar aquela água? Porque nós, depois de uma grande chuva, provavelmente vai vir uma grande seca. Porque nós estamos agora falando de chuva, mas daqui a pouco vem a seca, senão incêndios, como a gente vê em algumas áreas. Então, assim, existe uma perspectiva nova para lidar com o sistema. Uma perspectiva nova onde você fala qual o tipo de solo que eu tenho, qual o tipo de biodiversidade que eu tenho, que já lidava com essas questões climáticas de maneira resiliente por milhares e milhares de anos. E a partir da biomimédica, vamos aprender com isso e vamos transformar a cidade em cada uma das condições possíveis de cada bairro, de cada casa, de cada classe, como é que ela se adapta. Desde a forma como a gente constrói uma parede até a forma como a gente estrutura as nossas vias e as nossas ruas. Porque senão vem uma mágica, uma palavra bonita, uma cidade esponja. O conceito é bom, mas ele não pode ser um conceito mágico. Ele não é uma receita de bolo. É uma nova forma de pensar, de estruturar o pensamento. Até porque não existe mágica. Ele sabe muito bem que não existe. E aí, chegando nos políticos, é importante você trabalhar isso. No Conselho de Arquitetura, só para fechar, a gente conseguiu agora, através de um manifesto, que a gente vai recriar a Câmara de Estudos Urbanos Ecológicos. Então, a gente está em 2024 para criar a Câmara de Estudos Urbanos e Ecologia. Pela primeira vez no Conselho de Arquitetura, que é uma instância para estar pensando a qualidade das cidades. Isso é um ganho enorme, mas vai gerar... Eu vou aproveitar o embalo do Alexandre. Aconteceu em junho mais uma grande conquista. A FURB organizou o FURB BUM, que é uma simulação da Assembleia Geral da ONU, é o terceiro ano. Sempre trabalhava temas mais genéricos, de geopolítica. E a gente conseguiu, esse ano, botar o tema das cidades resilientes como o tema principal. Então, eles simularam em junho justamente os vários países da ONU, discutindo como é que vai, do ponto de vista político, diplomático e efetivo, construir no mundo todo, a partir dos organismos internacionais, cidades resilientes. Então, eu acho que são exemplos de que a gente está amadurecendo. Esse próprio debate. Eu acho que a imprensa está percebendo a necessidade de fazer esse debate. E aí fica a provocação para os telespectadores. Mas uma pergunta que todos temos que fazer juntos é se os políticos atuais dão conta dessa transformação. se eles estão preparados e dispostos a fazer essa transformação junto com todos. Porque, realmente, a gente precisa fazer essa transformação. Estamos chegando muito perto do ponto de não retorno. E esse ponto de não retorno, a gente vê o quanto custa caro em vidas, inclusive, em sofrimento. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta. Não só os políticos, todos os líderes e pessoas das universidades e tudo, que a gente precisa para esse próximo momento agora. Eu acredito que a gente está ainda no passo de compreensão, não das consequências. Isso já todo mundo já sabe. Sinceramente, eu faço isso há mais 10 anos que é sensibilizar. Não precisa mais sensibilizar ninguém. O problema é que a gente tem dois caminhos. Um caminho que é ok, já está tudo perdido mesmo, vamos sentar e tomar cerveja e esperar o mundo acabar. Ou tomar o que você queira, um chazinho. Ou você vai para o caminho de precisamos fazer uma mudança, porque tudo que a gente fez até agora que dava certo, não dá mais certo. E aí tem que ser de verdade, né? Isso. E o que não dá mais certo não tem um livro dizendo para ninguém, nem para os políticos, o que é que vai dar certo. Tem que ter a disposição do debate. E tem a disposição de você arriscar a ter ganhos com o novo. Então, assim, é claro, a perspectiva, a gente tem que ter a perspectiva de políticas, de novas regulações, de debates com a população, com a sociedade, de forma que você trate de soluções novas para problemas antigos. E com isso você ganha a simpatia e os votos e o que você precisa para angariar. Audácia. Nós precisamos de audácia. Nós estamos aí num momento de tão frutífero, vou colocar dessa forma positiva do país, que é dizer quem é o melhor, quem dá a solução melhor, que o meu candidato é muito melhor que o seu. Então, que seja por esse viés, porque é o viés que é a pauta de vida ou vida, vou colocar assim, para a qualidade de vida, mas mais do que isso, para a sobrevivência. E não estamos falando só das grandes afetadas que são as populações vulneráveis. Está chegando em todo mundo. oportunidade. Antes de encerrar o programa de hoje, eu quero chamar a participação do Jorge Dousan, que traz aí a sua análise, a sua visão também sobre esse importante tema. Jorge, é contigo. Olá. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância. Como as cidades podem se preparar para enfrentar eventos climáticos extremos e, ao mesmo tempo, se tornarem mais sustentáveis. Recentemente, vimos a devastação causada por enchentes no Rio Grande do Sul. Eventos climáticos como esses são cada vez mais frequentes e intensos. Mas como podemos estar preparados para essas situações? E mais, como podemos utilizar ciência e tecnologia para prever e comunicar esses eventos de forma eficiente? Primeiro, precisamos entender que a ciência e a tecnologia já nos permitem antecipar cenários climáticos com bastante precisão. Temos previsões do tempo disponíveis em nossos celulares e programas de notícias que nos informam sobre o clima nas próximas horas e dias. Essas ferramentas são poderosas, mas enfrentamos um desafio crucial. Como comunicar essas previsões de maneira eficaz quando um cenário alarmante está para acontecer? A inovação na comunicação é a chave aqui. Pense nas grandes áreas metropolitanas, onde milhões de pessoas precisam ser informadas rapidamente sobre um risco iminente. Não podemos depender apenas de meios tradicionais como rádio e televisão. As pessoas hoje consomem informações de diversas fontes e canais. Inovar na comunicação pode literalmente salvar vidas. Então, como fazemos isso? Primeiro, precisamos personalizar a comunicação para diferentes públicos. Isso significa adaptar as mensagens para que elas sejam claras e compreensíveis para todos. Desde jovens que estão sempre conectados nas redes sociais até idosos que preferem a televisão ou o rádio. Um conceito importante aqui é o design territorial, que envolve criar estratégias de comunicação que considerem as necessidades e as características específicas de cada comunidade. É essencial que a comunicação seja direta, acessível e acionável. Profissionais de comunicação devem adotar o design como uma estratégia central, permitindo que as informações cheguem de forma eficaz e de forma mais precisa. Vamos falar de algumas dicas práticas para os gestores públicos. Primeiro, invistam em tecnologia de captura de dados climáticos. Essas tecnologias permitem previsões mais precisas e antecipadas. Segundo, capacitem profissionais para analisar esses dados. Profissionais bem treinados podem interpretar os dados e prever cenários de risco com maior precisão. Terceiro, adotem estratégias de design e comunicação eficazes. Desenvolvam planos de comunicação que alcancem todos os públicos, utilizando múltiplos canais e linguagens adaptadas. Estamos vivendo em uma era onde a tecnologia e a ciência nos dão ferramentas poderosas para prever e mitigar os impactos de eventos climáticos extremos. No entanto, a verdadeira eficácia dessas ferramentas só será alcançada se conseguimos comunicar as informações de maneira clara e eficiente. Gestores públicos, o futuro das nossas cidades depende de sua capacidade de inovar na comunicação. Continuem investindo em tecnologia, capacitem suas equipes e, acima de tudo, priorizem a comunicação eficaz. Juntos, podemos salvar vidas e construir cidades mais resilientes e sustentáveis. Eu sou Jorge Elias Dousan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. Venho trabalhando em territórios de grandes regiões metropolitanas e em pequenas cidades e sei que, indiferente do tamanho desses territórios, o processo é complexo e, dentro disso, precisamos envolver o sujeito que habita ali e que ocupa o território dentro de sua linguagem e de suas verdades. É fundamental que toda e qualquer ação seja possível de ser executada sempre. Não deixe de conhecer o seu território. Até a próxima. Obrigado, Jorge. E obrigado a você também, né, Christian, que participou com a gente aqui. Christian Cranber, que veio de Blumenau para agradecer o nosso programa. Tenho certeza que a gente conseguiu um pouquinho aí trazer para o público sobre esse tema importante. Obrigado pelo debate, foi um prazer. Agradecer em nome da FURB também estar aqui e vamos continuar com esse debate aí que a gente está sempre à disposição. Tá certo. A gente recebeu também nesse papo o Alexandre Globo Fernandes. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação. Obrigado, Felipe. Tá certo. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Sante Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho